Última parte do último nível do jogo de João Leandro, depois de vou ver o sinto-o novo. O que é? O jogo de ULAR na mata. Ihhhh! Supostamente é o último nível, certo? Não é supostamente. É a minha. Olha a minha. Qual? Eu fugi... O que é? O que é esta? Eu vou ter que participar que se posizes outra vez. Pela décima, centésima, no décima vez. É que eu já sei o curso todo no colo, quase. Eu mesmo se credo. Mas não posso. Como podem ver, é mesmo o último nível. As entrevistas nas cidades que eu tenho que cá de propósito. É para durar mais um bocadinho. Cinco euros. Cinco euros. Cinco euros, pessoas. Cinco euros. Eu não tenho isso. Não tenho por cima não. Eu não tinha. Como não dava eu tento ir. Manda lá. É, para onde? Para a China. Pensa. Agora faz para as pessoas. Já fiz isto assim. É uma vez. Tem que precisar coisas não. É claro. O que é que eu estou com os? Na frente. Eu estou na frente das pessoas. Na minha frente. Se eu não conseguir jogar, as pessoas também não conseguem ver o resto do nível. Certo? Ah. O essencial do Windows Vista. Não tenho sequer de aprender. Já. Não uso o Windows Vista. Exato. É. O que é que eu estou fazendo? É. Não. O que é que eu estou fazendo? Bem-vindo, irmão. Acabem que foste o Carlos. Pode ir ver, eu gostava, mas... ... parte comercial, que é a última parte. Não me importava tanto a que existe, mas... ... normalmente. Qual é a última parte? Há um livro. São as Cónicas de Nárnia. Olha, vou ler o recerto para ti. E quando este soltou uma série rápida de notas mais ligeiras, Polly não ficou surpreendida ao ver portar-se subitamente trímulas por todo lado. Estou morrendo... GAY! 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 Não é offline, não há problema. Já a terceira vez vou ver o recerto que queria. E depois vamos ver o recerto de Pro Big Stoker. O Maderm do Medal of Honor. GAY! 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 Asgrea! ulator que está mais limense... 5 minutos, essa é a boneca. Mais publicidade? Não, vou ver as duas noves. RC Carves. 5 horas que eu não vou fazer. A Chorante Empire. Se você conheces, não conheces. And the Wave. Home Warp. Isso eu tenho original. Eu tenho original. Vou descartar o carro de ferro. Submer Gold Edition. Acho que tem que sair para ver. Acho que posso comprar. Não sei que eu te ajudei a seguir. Se quantas são os jogos. Vamos. Mais cerca de 100€. 2€ de desporto. 50€ de desporto. Com o Kony Meca Cali. Fui para o Manejo. A FIFA. 2 e 7 IPs. Acho que vamos no jogo. Acho. Acho normal. Vamos ter que ir para o Camicóptero. O que é isso? Professor Peixe, set of time. O que é? Fui para o Manejo. A FIFA é de Super Fighters meio. Bom, faz um anime ou ainda fugirem o anime. A ficção tem que ser. Tem que ser, acho. É assim não sei. Então vai para o Conselho. Se quer jogar? Tem que ver se tiver no tremeiro. Pómetro completo! Que vai com o P3. O que é a gente compra? Só o Chico. Vai. A média de 7,6 vai. 6,52 É, perfeito A gente tem cabelo, essa caminheta Ele tem que pegar o cabelo aí Essa só tá triste É, não tem coisa Tem outra Tem outra Runners? 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 Eu acho que o jogo também é assim que vem de coisa Mas pronto Finalmente acaba A posição gay Jé! No melhor Quando você fala O que eles dizem? O que eles dizem que é que eles têm de ver? A pessoa não precisa de ver Só que ele deve ter uma chance de aprender A pessoa não precisa de ver Mata Também Um Não, não precisa de ver Que ele vai aprender Certo A gente vai ver 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 Compasso, 5 erros, mais um bocado, pônus. Estou impressionado com isto, parece que há alguma corta na criança. Muito bem, isto é que eu sei que queres. Para aprender, vou ler um certo. Vou testarular. Gools heróicos e golos cómicos. Nos jogos do Hero tem havido golos fantásticos e golos fantasmagóricos. E tu, quantos é que tentadas para onde achas? Não. Há boas perguntas. O problema é ver o jogo acaba. Com cenas do SexoLegico. The Asian Girls. Isto é muito louco. Queremos ativar vários funcionários para todos os países todos. Queres que eu pare uns 9? Sim.